Fala pessoal, Shark e Tuchinara chegando pra mais um vídeo e o último, possivelmente, do The Legend of Zelda Breath of the Wild. Estou aqui com Vanessa, linda, maravilhosa. Oi, gente, boa noite. Tudo bom aí? Esse calor, socorro. Não é, véi. Então, simbora, Vanessa. Mas é uma delícia voar, cara, desse jeito. Acho tão gostoso. É bem gostosinho. Recupera a estamina. Agora chegou. Vou chegar tranquileba lá. Nossa, vai sobrar até, Shark. Dessa vez eu chego naquele. Aí vai ficar só faltando só um. Eu não vou na corrida, não, velho. Da corrida é muito trampo. É muito trampo da corrida. Mais fácil achar outro depois. Ah, agora eu tô vendo o labirinto daqui. Caramba, que lindo, velho, de longe. É legal, cara, o labirinto. Que bagulho lindo, cara. Olha aquilo. Eu fiquei um pouco com medo de descer ali a primeira vez. No labirinto. É muito isolado, sabe? Uhum. Uhum. Aquele medo de errar, tá ligado? Sim. Pronto. Vou fazer isso aqui. Zunakai. O Edu falou muita burguesia envolvida. Eu tenho que fazer isso aqui. Alna, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Uhum. Não sei se eu não descer. Ele só dá um presente e você pega. Ah, porque eu acho que o Shriden... O bagulho do Shriden era... Subir a montanha. Deve ser. Que bosta. Ainda bem, né? Porque foi mais rápido. Pega um cocôzinho. Ok. Vai ficar faltando som. Vai ser o Shark Lock do que, Shark? Do... De horas não. Caralho. De Hohen, velho. Da terceira geração. Só que do jogo antigo, não horas. Ah, bacana, bacana. Ah, mas sem objetivo eu perdi muito da graça pra mim também. Ah. Tipo, explorar porque sim. Eu explorei porque sim. Tipo, ah, vou fazer tudo. Ah, sim. Aproveitar o jogo, né? Mas... Eu aproveitei. Ah, tem um Koroque ali. O Koroque fazer... Eu nem vi o Koroque ali. Tem um Koroque ali atrás. Depois eu te falo de como que pega ele. Ele faz sim. De boa. Bora. Tem que tentar isso. Um minor test... Ah, é um de derrotar a Maluque. Se eu já trocar a espada. Na real, não. Vou tentar ganhar com essa granada aqui, vai. Vamos ver quão forte é o Koroque. Será que minha roupa de guardia protege contra esses bichos também? É pra proteger? Ele é guardian também, né? É, deixa eu só ver se eu tô com a de guardia. Não, eu tô com a de gol. Tocou a roupa errada. Tava com a de calor. Se eu quero descer... Ah, esse aí é fácil. Mas eu vou te salvar. Não pode, não pode nem ser. Deixa eu dar os Koroque também. E aí, já foi. Foi-se, foi-se, foi-se. De fato, era bem de boinha fazer. Boa, Shark. Pegamos nossos Shrines que a gente precisava fazer. Ah, não vou pegar nada. Estou com muita arma boa que eu peguei dentro do castelo. Nossa, eu estava com uma falta de arma do caramba. Aí eu invadi o castelo, peguei coisa pra cacete e agora estou de boa. Tranquilo. Olha aí. Só preciso dos escudos. Giant Asian Corp, que coisa? Hã? Vem um Giant Asian Corp, qual a diferença desse? Deixa eu ver. Ele serve pra fazer uma das armas que você pega lá no... Lá no... Lá em Akala, lá no Tecnolab. Vou tentar fazer, velho. Tenta fazer, pode fazer. Vamos ver se dá. Eu acho que dá. Ai, dá pra fazer, velho. E só custa mil, perfeito. Ai, que delícia. Tem o escudo que começa. Vai vim com certeza. Preparo, gente. Preparo, preparo. Vai começar. É que se começar... Eu vou ter que dar pausa quando for começar a batalha. Vim com o escudo. Que delícia. Vim com o escudo. Vim com o escudo. Mas o meu poder não é muito forte, eu não posso segurar. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, mas o escudo é muito apelão, velho. Ele é, escudo é apelão pra caramba. Será que é GG? Claro que é. Claro que não. Você só viu a minha primeira forma. Ó o petróleo vazando. Nossa, mas minha roupinha tá muito B10L. Tô gostando, tô gostando. Bacana, Shark. Pera, a luta aqui dentro acabou? Oi? A luta aqui dentro acabou? Acabou. Ô cacete, agora é só do cavalo? Agora é do cavalo. Ô carai, eu pensei que ia ter mais uma. A luta agora é lá fora, agora o bagulho é tipo, vou te pegar lá na saída. Ah, olha o cavalinho aí, ó. Acho que é o meu cavalo. Eu acho que deve ser o cavalo que você pegou ali, mas não registrou. Não, não, acho que é o cavalo... Não, o dele original, não? Não, a Epona você só pega por... 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 É, como se chama? Amiibo. É, como se chama? Dark Beast, que lindo. Só que o Vannick não lembro como faz para o voado, tá bom? Não, voar do cavalo você não vai Você vai descer do cavalo e vai usar o rivale Tá? Mas não agora Pode fazer o normal, a Zelda vai te dar Essa flecha aí bonitona Esse arco, que a única coisa que mata o guiano É isso aí E você vai acertar os pontos dourados que foram aparecendo Nele, entendeu? Agora vai depender da sua mira Você tem 100 flechas Eu acho que você acerta pelo menos todas São 100 flechas que ela te dá Pega o arco e a flecha E já sai da frente dele O cavalo não tá me obedecendo? Normal É que você não andou de cavalo, Shark Você não aprendeu a comandar o cavalo Você é que tem que puxar ele Só cuidado que ele só tem 3 de estamina, tá? E fica dando volta em torno do guiano Até a Zelda te passar as orientações De onde tem que atirar Porque é ela que vai dar as marcações Mas o Shark não está jogando com a Zelda Acerta os pontos dourados Como é que eu faço pra pular do... É o B, se não me engano Mas você pode atirar do cavalo também Só é difícil controlar em cima A flecha junto, mas... E os pontos tem tempo, tá? Eles somem Depois você tem que esperar Eles apareceriam outra vez Calma aí, calma aí Você vai ter que aprender a usar o cavalo Vai aprender a usar o cavalo agora, Shark É, vai demorar um pouquinho, gente Porque ele vai aprendendo a usar o cavalo O bom é que ele não fica mirando na gente Ele fica, tipo, mirando no infinito É, você só toma cuidado, tá? Porque uma hora ele vai virar Caralho, eu mandei muito longe disso Acertou um Acertou o outro Falta o terceiro Pronto, mandei Conseguiu mandar os três? Mandei, mandei, mandei Então vai pro outro lado agora Eu posso passar por debaixo dele? Pode Porque vai, inclusive, vai ter uma marca Que ela vai colocar bem na barrinha dele Aí você pode passar por baixo dele de boa Ah, caralho Não tem, não tem, não tem crise, não Pode passar Porque tinha um esquema de você estar andando no cavalo E você poder pular dele, não era? Eu nunca consegui fazer isso Eu descia do cavalo Porque pra você tem que dar o rivale Pra você dar o rivale, você tem que estar no chão Nunca consegui fazer isso do cavalo Até onde eu sei não dá Se alguém souber que dá, me avisa Porque eu não sei Zero morte, hein, gente Zero morte Isso é zero não, velho A ponta é de baixo A gente dá barriga E depois vai ter a na cabeça Você vai ter que descer do cavalo E acertar o rivale No rivale, entendeu? Com o rivale Ó, já tá, hein? Já tá acabando Já o do A A última é da barriga mesmo E depois é só na cabeça Você tem que ir literalmente na cara dele E dar o rivale Cadê a cabeça? Tem que ir na frente dele Falta só esse É o último Só toma cuidado na hora que você for na frente dele Por ele não te acertar Aí já vem cutscene Tem que esperar Ela vai dar Olha lá Apareceu Agora você desce do cavalo E vai na cara dele Foi Deixa eu sair da tela Uh Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.